E pela Taça Goiás, final, no Abrão Moral da Costa, em Trindade. O Trindade recebe o Goiás pelo segundo jogo. Estádio lotado e começa o jogo. Jogo muito bom e quem vai assustando é o Trindade. E de novo ele. O Trindade insiste, mas não abre o marcador. A resposta rápida do Goiás. É, mas quem abre o marcador é o Trindade, neste lance. Mas quem abre o marcador é o Trindade. Agora, tacão na frente. Agora, Trindade 1, Goiás 0. E este resultado vai dando o campeonato para o Trindade. E já estamos no segundo tempo. E quem pressiona é o Goiás. Que logo empata a partida. Agora tudo igual. Este resultado já dá a Goiás. 1 a 1. E o Goiás chuta essa bola na trave. Assustando o tacão. E ficou assim no Abrão Monal da Costa. Campeão Goiás em cima do Trindade. Pelo sub-17. 2015. E o Raipé de Jesus. E aí E aí E aí E aí